O Paulo da Boa da Bahia, muito fã da época, você convida! Vem comigo! Vocês podem observar, agora nós temos areia na pista. Não é neve não, amigo, é areia mesmo, viu? Leste tudo isso. Vem? Aqui o pessoal tem areia de graça. É. Vamos esperar o Vitor Cortana. Vitor Corta... Vitor Cortana. Plante... Vitor Cortana... broad dress, processo mais那麼 importante. Se inscreva no canal.